O artesanato é de pontinha, pessoal, não é linha não, viu? Nossa, essa bolinha aqui, rapaz, essa coisa linda, muito linda isso aqui, o artesanatozinho aí, a gente põe 30 centavos aí, não sei se ele tava aí, todo o cantinho para o Brasil aí, veja aí, coisas típicas do Amazonas, essa garrafada aqui, R$50,00, R$50,00 a garrafada. Tá doente, sabe? Qual tipo de raiz aí, ó? A garrafada é quanto? Quatro, 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 quatro. A garrafada é a zona sendo preparada aí, ó. As flechas invisíveis ali, ó. As bolsas dos índios, tudo artesanal, pessoal. Esse aqui está na Amazônia, veja só, produtos naturais da Amazônia. Perreus, pepeira, rio de gato, rio de gato, rio de gato, rio de gato. Esse aqui é um banquinho daí, se não tá lá. Esse aqui é a cabelo velho, já com ó. Olha, viste. Já toca, olha aí. Já toca lá, já toca lá. Viste ali. Olha aí. Sucupira. Batata de curva. E lixo e perroxo, marapuara, é só vinho de galho pessoal, isso aqui é fenomenal, isso aqui é o que? Verde, piso, fazeiro roxo, burana, burana é bom, arueira, isso aqui é, desde a arueira é bom. Autoridade, por que eu tenho uma embalagem dessa de arueira? A gente só vende garrafada. A garrafada, né? Beleza, beleza, é porque eu estou vendo aqui o componente da garrafada aqui, muito obrigado. A garrafada, pessoal. Beleza, bebeleza. Tá meio, tá meio. É de tudo aqui, não dá cedo é cartão ainda, rapaz, coisa boa, rapaz. É a barraca do Ningo, ei que cartesanato bonito, hein? É a coisa nata, é feito colo de vez, é a coisa nata, vai só. É... 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 Aí é que é coisa do Brasil. É... 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 É...